Oi, eu tô aqui e vou no outro vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós temos aqui meus amigos para mais um Deck Tech Pauper pra vocês. E dessa vez, depois de muitos pedidos, estamos aqui com o UG Infect, certo? Antes de mais nada a gente precisa conversar sobre o arquétipo Infect como um todo, né? No Pauper aí. Primeiro, o Infect, ele geralmente tem resultados nas suas listas Monogreen, certo? A lista Monogreen eu acredito que seja mais consistente porque o Infect é o tipo de deck que ganha na explosividade. Você pode tanto jogar com ele de uma maneira mais controladora, né? Batendo aos pouquinhos e tal. Se o cara não tiver muitas criaturas você vai batendo, vai batendo, vai batendo. Só que no caso do Pauper, os decks que não possuem muitas criaturas geralmente possuem muitas remoções e geralmente possuem mais remoções do que você possui em criaturas, né? No caso, proporcionalmente falando, porque o deck do cara, ele pode, sei lá, vamos supor que o deck do cara tenha 12 remoções e o seu deck tenha 16 criaturas. A conta tá favorável a você. Mas geralmente o Infect não tem Kentrip alguma além de um Gitexian Probe no máximo. Então, o cara consegue usar Ponder, Preordem, Brainstorm, um monte de coisa e ele vai lá e encontra as 12 Kentrips, as 12 remoções que ele tem, enquanto você tem que torcer pra encontrar as suas 16 criaturas, sabe? Não sei se ficou claro ou não, mas esse é um dos problemas que o Infect tem hoje. Ele tem um match bom contra alguns decks, como por exemplo o Stomp, mas ele não tem um match muito bom contra o R Delver, não tem um match muito bom contra o Affinity, porque você tem um monte de remoções no Affinity também, tem blocos e etc. O Affinity tem Fling, Govanic Blast e tal, mas enfim. A questão é, com o Splash pra azul, você perde um pouco de velocidade, mas você ganha um pouco mais de consistência e versatilidade. Você tem como colocar cartas que dão um imbloqueável pra sua criatura, você tem como colocar cartas que são imbloqueáveis por conta própria, e num metagame tão creature-based como esse do Pauper hoje, você consegue tirar um bom prefeito disso. Além disso, a gente consegue colocar Cantrips, e obviamente nós temos nossas criaturas com Infectar, e as coisas normais do Infect, que é crescer bicho pra caramba, né? Então vamos lá. Esse aqui é o G-Infect, a gente vai começar com 4 Cachoeira dos Espinhos, que são as Lifelands e 2 Terramorphic Expans. Talvez você possa colocar mais Terramorphic Expans, esse é realmente uma sinuca de bico, porque nós temos Brainstorm no deck, então as Fatlands são muito úteis, você pode até colocar Ash Barrens, se você quiser, mas ao mesmo tempo que você coloca muitos terrenos que entram virado, como o Terramorphic Expans, que busca o terreno virado, você não pode fazer isso muito, porque o deck é rápido, ele precisa ser agressivo, e se você tem, sei lá, 8 terrenos que entram virado, isso pode ser um problema, tá? Temos aqui 8 Florestas Básicas e 4 Ilhas, pra fechar nossa base de mana, não tem muito o que comentar, são 18 terrenos. Temos aqui 4 Elfo Brilhante e 4 Blight Mamba, o Elfo Brilhante é a melhor criatura com Infectar, no Magic, na minha opinião, Humano barra 1, Infectar, bem straightforward, desce no turno 1, você pode ganhar no turno 2 se você quiser, se você quiser não, querer todo mundo quer, né? Se você conseguir, mas é possível. Blight Mamba, 2 manas 1 barra 1 Infectar, ela custa 1 mana a mais, porque ela tem uma habilidade de se regenerar, então muitas vezes o seu deck tem 16 criaturas, mas 4 delas conseguem continuar no campo, mesmo depois de tomar uma paulada, certo? Então a Blight Mamba é muito legal também, e é um Drop 2 bem interessante. Eu acredito que dos Drops 2 que você tem, ela é uma das menos interessantes, a menos que você esteja jogando contra o Magic, faz ela uma carta muito melhor. O melhor Drop 2 do deck, eu acredito que seja o Blight Agent, que é o Agente Deteriorado, que está aparecendo aí pra vocês, que é a única criatura com Infectar azul, que nós temos no deck. Duas manas 1 barra 1 Infectar, não pode ser bloqueado, isso é muito importante, ela é muito importante no deck mesmo. É geralmente a criatura que você quer fazer no turno 2, a menos que o cara tenha uma criatura no campo, que você consiga trocar bem com o Mir da Garricoridia, por exemplo. Esse Icorklaw Mir aqui, é uma criatura forte, duas manas 1 barra 1, tem Infectar, todas as criaturas do deck são um barra 1 com Infectar, mas, nesse caso aqui, o plus side dele, por custar uma mana a mais, é que quando ele é bloqueado, ele recebe mais 2, mais 2, até o final do turno. Então, o cara pode deixar o Needle Center, o dele ali, por exemplo, pra bloquear, mas se ele bloquear, o Mir ganha mais 2, mais 2. Se ele tiver com Rancor, ou alguma coisa assim, esse mais 2, mais 2, podem fazer diferença, porque você tem um atropelar, né? Nós temos aqui agora as Cantrips do deck, vocês vão ver que esse aqui vai ser um deck tech tão rápido quanto jogar com esse deck, porque realmente não tem muito o que comentar, é só pra mostrar pra vocês a ideia da lista, tá? O Gitexian Probe tá aqui, pra você geralmente pagar 2 pontos de vida, olhar a mão do cara, ver se tem uma remoção, ver se tem um counter, ver se tem alguma coisa, e comprar uma carta. O Draw aqui é relevante, porque você cicla essa carta aqui, e olhar a mão do oponente é muito importante, porque muitas vezes você vai ter que jogar meio all-in com esse deck, meio que meter o louco, vomitar a sua mão e rezar pra dar certo. Quando você tem um Gitexian Probe, você não precisa rezar pra dar certo, às vezes você já tem certeza que vai dar certo, ou às vezes você vê que vai dar errado, e precisa segurar um pouco mais, jogar com um pouco mais de cautela. O Brainstorm tá aqui pra te fazer encontrar o que você precisa. Quem joga de Infect sabe, tem muitas situações em que falta só aquele buff, falta só aquele rancor, falta só um bichinho, porque você tem um monte de mágicas de crescimento, imbloqueável, etc. Falta só um bicho, ou falta aquele terreno, falta aquela carta que não é imbloqueável, falta uma coisinha específica pra você conseguir ganhar. Quando você dá um Brainstorm, você olha as três cartas do topo em Instant Speed. Então você pode fazer isso, vamos supor que o seu oponente deu um Durez em você, e ele vai tirar aquele rancor que você não quer que ele tire, dá o Brainstorm, compra três, coloca as cartas que você não quer que ele tire no topo, e o resto fica na sua mão. Ele vai tirar alguma coisa ainda? Provavelmente. Mas pelo menos ele não vai saber o que está no seu topo, e não vai conseguir tirar as cartas que realmente importam pra você. Nós temos quatro Sleep Through Space, que é uma carta bem legal, a gente está utilizando ela no lugar de Distortion Strike, por exemplo, porque ela não leva o famoso Pyroblast, que é a Nula Mágica Azul Alve. Então ela não é azul, porque ela não tem cor, ela é desprovida de cor. Então enfim, criatura não pode ser bloqueada, compra uma carta, ela se cicla, e ela é bem legal. Mas se você preferir, você pode usar o Artful Dodge, ou o Distortion Strike, por exemplo, fica a seu critério. Temos aqui agora nossas Mágicas de Crescimento, quatro Mutagenic Growth, protege aí contra várias coisinhas, dependendo da... Contra Raio, raramente protege, mas você consegue proteger de Fire Bolt, ou de coisas do gênero, ou simplesmente você bate com... O cara bate, você bloqueia, dá um Mutagenic Growth, e ele meio que não, né? No susto, o oponente não sabe o que fazer, consegue comer um bicho do cara, e muitas vezes você consegue ganhar no turno dois justamente por causa disso, né? Porque você não precisa pagar mana pra ele. E justamente não pagar mana num deck de duas cores é bem melhor. Trepa dele de Mata Vasta, você pode pagar duas manas verdes, dá mais quatro, mais quatro, e ele recebe resistência à magia, né? Se você fizer isso fora do Kicker, você simplesmente dá resistência à magia, é bom pra segurar o seu bicho, né? Mantenha ele vivo. Rancor da Atropelar, dá mais dois, mais zero, encantamento, lembre-se que quando ele for no cemitério, você retorna ele pra sua mão, e se você estiver jogando contra Rancor, e seu oponente for dar um Rancor na criatura, mate a criatura em resposta ao Rancor, pra que o Rancor vá para o cemitério também, ok? Um dos pontos fortes do Rancor é ele voltar pra sua mão. Mas se você lida com a criatura do cara antes do Rancor entrar no campo, aí ele vai pro cemitério, ok? Temos dois Maremotos, que é a carta que permite que a gente ganhe no turno dois. Se você, por exemplo, fizer um Grissaner Elf, é difícil de acontecer? É, mas não é impossível. Você pode fazer também um Maremoto, dois Multogenic Groves, e um Rancor, por exemplo. Fica quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e aí já era, ok? Meus amigos, esse aqui foi o nosso deck tech do UG Infect, exatamente. Eu disse pra vocês, é um deck bem rápido, o deck tech também seria. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou talvez alguma sugestão de carta pra melhorar, alguma lista diferente, deem uma comentada aqui embaixo, certo? É muito legal pra gente poder continuar o vídeo aqui na seção de comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam disso, por favor, é chato a gente ficar pedindo e tal, mas se você já percebeu que todos os youtubers pedem isso, não é à toa, é porque realmente ajuda. Então, dê um like no vídeo, mostre pro YouTube que você gostou desse tipo de conteúdo, pro YouTube dar uma força pra gente, e não se esqueça de se inscrever no canal também. Se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos, é bem importante pra gente. Padrim.com.br barra o motivo é o nosso padrinho. Se você quiser ajudar financeiramente o canal, se você acredita aqui no nosso projeto e vem aqui, sei lá, toda semana pra assistir, 5 reais por mês pode ser um investimento legal pra que a gente continue produzindo esse conteúdo que você gosta tanto de assistir. E eu acho que é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e falou! Esse vídeo foi feito em parceria com a loja City Class Games, lá você encontra singles e acessórios de Magic the Gathering e vários outros card games. Com o cupom 1motivo5 você ganha 5% de desconto em todo o site e de quebra ainda ajuda o canal. Links na descrição. e aí e aí